Um cara chegou em, acho que foi setembro de 2020, ele falou pra mim, Adriano, cara, você é nosso mentor, velho. Até quando você vai ficar operando com essa mão? Eu falei, caralho. Nossa, mas aí. Ele falou, você tá ensinando a gente a piramidar. O teu domínio técnico é absurdo, o teu domínio comportamental, psicológico, cara. Cara, o que tá te impedindo? Mas e o caixa? Então, não, o caixa tava de boa, cara. Só que em 2020, eu também passei... Cara, é que aí a gente vai ter que entrar num outro ponto. Mas em 2020, o que eu fazia? Eu chegava, fechava o mês, eu sacava tudo que eu tinha feito e voltava pros 30 pra eu ser disciplinado. Porque eu não sabia como que eu ia reagir se eu tivesse margem na conta, entendeu? Sim, sim. Então, basicamente, eu sempre dou esse exemplo. Eu olhava pro topo da montanha e falava, ó, eu quero chegar lá de novo. Mas pra eu chegar lá, eu tenho que seguir essa trilha aqui, ó, diária. Todo dia. Cada dia é um passo que eu dava pra chegar lá no topo da montanha. Então, se eu deixasse o dinheiro na conta, eu não sabia como que eu ia reagir naquele momento. Então, chegava no final do mês e eu se tirava. Todo mês era assim. Todo mês era assim. Porque daí me obrigava a voltar a operar pequenininho de novo. E aí, aquilo ali, cara, ficou na minha cabeça, velho. Mas eu achei muito bom. Porque não foi um confronto de forma pra me diminuir. Pelo contrário. Tipo, o cara acreditava muito no meu potencial, no meu trabalho. Eu era aluno da sala ao vivo. Ele chegou e falou isso pra mim. Eu falei, porra, velho. Aí, dezembro, eu falei, cara, por quê? Tipo, eu olhei pra trás e falei, porra, um ano inteiro positivo. Constante, bonitinho. Não fiz nenhuma cagada. Um ano de pandemia, difícil. Aprendi a lidar com a pressão. Total. Falei, vou me permitir. Se der errado, devolvo alguns dias. E boa. E boa. Fecho o ano maravilhosamente bem. Aí, eu lembro até hoje. Isso foi depois da metade de dezembro. Eu já tinha feito um dezembro legal ali. Depois da metade de dezembro, eu lembro que numa sexta-feira, eu fazia uma média de 1.200, 1.700. Às vezes 2.000. Numa sexta-feira, eu fiz 3.500. Daí, depois, na segunda-feira, eu fiz 6.000. Na terça, eu fiz 7.500. E na quarta-véspera de Natal, dezembro de 2020, foi a primeira vez que eu fiz os meus 10k consciente. Boa. Então, eu vim trabalhando o aumento de mão nesse dia. Comecei o dia operando menor. Fiz o gain. Fiz dois gains. Aumentei minha mão. Piramidei. Já estava com um resultado legal. Apareceu outras oportunidades. Entrei de novo. Aumentei a mão. Piramidei. E a última operação do dia, eu coloquei 100 contratos lá. E daí... Mas assim, 100 contratos, sem suar. Sem preocupação. Porque eu já estava protegido. Sim. Eu não perdia mais o mercado. Voltasse e ainda ganhava uma crielinha. E aí, fiz os meus primeiros 10k na véspera de Natal de 2020. Aquilo dali me destravou. Porque quando eu entrei em 2021, eu olhei para trás e falei, foi o ano do plantio. Agora vai ser a colheita. E 2021, para mim, foi o ano que eu mais fiz dinheiro na minha vida com o mercado. Porque foi um ano exponencial. Galera de casa, se quiser conferir meu Instagram, vai ver. É só voltar as postagens. Eu comecei em 2021, fazendo uma média lá, operando 20, 30 contratos. Fazendo 3, 4, 5k. E vim. Vim aumentando. Sempre pela meritocracia. Acertava a mão. Acertava os 3. Me permitia aumentar um pouquinho mais. Dava errado, voltava, passo para trás. Acertava a mão. Estava com uma gordura maior. Arriscava parte dessa gordura. E fui escalonando os meus gains. Então, em 2021, cara, é meio absurdo falar isso. Porque quem não tem apetite ao risco, fica muito longe. Fica muito distante. Quem tem mais apetite ao risco, olha e fala, cara, é possível. Porque está aqui. Eu saí de 20, 30 contratos em 2021. Isso em janeiro. Em outubro, primeira vez operando com mil contratos no dia. Caceta. Então, foi uma construção. Galera da Sala ao Vivo, lembra? Porque eu abri o meu relatório de performance no final de abril. Abril de 2021. Foi a primeira vez que eu tinha feito 100k no mês. Né? Tipo, primeira vez que eu fiz. Abri o relatório no final do mês. Estava, pô, cara, emocionado. Falei, ó, galera. O trabalho desse mês está aqui e tal. Então, eu vim trabalhando o aumento de mão pela meritocracia. O mercado está bem encaixado. 2021 me colocou também num lugar. Porque, embora eu tenha feito muito dinheiro, aprendi com alguns erros, cara. Que, se eu tivesse enxergado lá atrás, eu teria feito muito mais dinheiro. Eu acho que eu estava meio assim, com a capa do super-homem, sabe? Não sei se você já passou por essa fase. Não. De começar a acertar e fazer dinheiro. Não. E, cara, você começa a baixar a tua guarda, sabe? Quando você baixa a guarda, você toma pancada. Não é que eu tomei pancada em 2021. Mas eu deixei muito dinheiro na mesa por não ser reativo e ser teimoso, por exemplo. Tinha um alvo de Fibo lá. No 500, por exemplo. E tinha uma média 100 pontos pra baixo. E eu já estava operando pesado. E o mercado chegava esticado nessa média de 200. Você não saía. Eu falava, eu quero o alvo de Fibo. Eu quero lá. Porra, voltava. O mercado voltava tudo na cara. E, às vezes, estopava. Tipo, o trade meu que dava 60, 70 conto. 70 mil, tá? Saía com 10, 5, 0. Às vezes estopava. Tipo, o trade de 60 mil, 70 mil. Às vezes era o primeiro trade do dia. Abria a boleta lá com 700, 800 contratos. Sim, não tem sensação. O mercado pagava reto, voltava reto na cara. Então, eu comecei a entender, cara, essa questão do ego. Porra, cara, você está posicionado. O mercado, você tem um alvo. Mas a trava está antes. Solta uma parcial, porque você protege o teu risco. Você tira o teu risco. Protege a operação. E está tudo bem. Se o mercado voltar, você ainda ganha dinheiro. Você só faz dinheiro, né? E se o mercado for para o alvo, cara, beleza. Você termina a tua operação. Então, embora eu tenha feito muito dinheiro em 2021, cara, eu tive que ajustar essa questão do ego, sabe? Porque em 2020 eu não tinha isso. Em 2021, como eu vim trabalhando esses aumentos gradativos, meio que foi aflorando. E aí, justamente pela questão do autoconhecimento, cara, eu enxerguei e eu tive que dar alguns passos para trás. Legal. Então, 2021, outubro, dia 21 do 10 de 2021. Foi a primeira vez que eu fiz o 100K no dia. Primeira vez, cara. Você postou um vídeo chorando. Chorei demais, cara. Chorei igual criança, cara. Eu lembro disso. Aquele dia, minha cara estava inchada ainda. Eu estava careca, fiz transplante capilar lá na época. Tá. Cara, chorei, 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 junto com a galera da Sala Ao Vivo, porque eles viram eu construindo o trade, aumentando a mão, batendo parcial, remontando a operação. Então, foi, cara, incrível. Olha... Muito obrigado. Obrigado.